Eu sei que vocês vão assistir pra cacete esse vídeo, o mercado da bola, pô, assim, é incomparável o assunto que vocês mais gostam, o assunto que vocês mais engajam, então já vou pedir o like, já vou pedir pra você comentar aqui embaixo o que você acha desse nome, porque na live da manhã muita gente veio me questionar, na live da manhã muita gente veio me perguntar o seguinte, Thiago, e essa história de Faravelli, que é o jogador lá do Del Valle, um jogador que tá muito em evidência no Del Valle, acabou de ser campeão da Copa Sul-Americana em cima do São Paulo, com o Faravelli fazendo gol, se eu não me engano dando assistência na final, também muita gente veio me perguntar, porque naturalmente é um nome que empolga, né, de informação, acho que o Nicola trouxe em primeira mão, né, e eu fui atrás, eu fui pelo menos falar com o pessoal, do Del Valle em relação a isso, eu não vou enrolar muito pra dar a informação que o pessoal do Del Valle me falou, tá, mas antes eu tenho alguns recados pra dar, o primeiro de todos é que, se você gosta de mercado da bola, se você gosta de notícias e vídeos e conteúdos como esse, aqui embaixo na descrição, você vai encontrar o link do nosso novo canal, Camisa 39, e quando eu digo nosso, eu falo de Thiago Marquezinho, Vinícius Furlan, Juliano Fusqueta, são três produtores de conteúdo, eu sou mais novinho, né, Furlan e Fusqueta já estão nessa há muito tempo, mas são três produtores de conteúdo que se dedicam muito a trazer informação com seriedade pra vocês, trazer informação com qualidade, trazer informação com respeito ao público que consome, porque tem muita gente que acha que mercado da bola é sair inventando notícia, não é, mercado da bola é ter consciência, mercado da bola é apuração, então assim, eu indico muito o Camisa 39, que é um canal que eu tenho certeza que vai bombar, e outra, mandar um abraço pra Evolução Pisos e United Gym, e também pra KTO, marcas parceiras, marcas amigas, mandar um grande salve pro meu irmão Arno Bach também, parceiraço, aço, 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 do nosso canal, sabe? Mas enfim, falando sobre o Faravelho, eu tô até entrando aqui no nome do diretor do Del Valle, pra contar pra você mais ou menos como foi o processo. personagem que eu consegui apurar, consegui falar, se chama Santiago Morales, faz parte ali do, da diretoria de futebol do Del Valle, é uma diretoria um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver, é uma diretoria um pouco distinta, o Del Valle é um projeto meio empresa, enfim, e eu falei com o Santiago Morales, expliquei a situação, e o que ele me disse é que não tem nada, que pelo menos até agora, não tem nada. Eu não tô falando que a informação do Nicola é falsa, até porque eu acho que é um nome que faz sentido o Atlético estar atrás. Por que faz sentido o Atlético estar atrás do Faravelho? Primeiro, que é um jogador validado, a gente não tá falando de um jogador jovem, a gente tá falando de um jogador que tá próximo dos seus 30 anos. E óbvio, o Atlético ainda olha pro mercado de jogadores de 22, 23, 24 anos com muito afinco, com muito desejo de fazer acontecer ali, através desse mercado. Um mercado que possibilitou com o Ed, um mercado que possibilitou com a Nob, um mercado que possibilitou uma série de jogadores. Mas eu acho que, assim, é minha informação, tá? O Atlético, ele tá buscando jogadores mais consolidados, ou pelo menos uma ideia breve, antes do mercado começar, é essa. De jogadores que, assim, não precisem tanto de adaptação, jogadores que cheguem e joguem. Jogadores que cheguem e não tenham essa primeira temporada tão confusa. Pelo menos foi o que me falaram. E o Faravelho, acho que é desse perfil, né? Porque não é a primeira temporada de destaque do Faravelho. Tá longe de ser a primeira temporada de destaque do Faravelho. Na temporada passada, mesmo contra o Grêmio, já tinha ido muito bem. Inclusive, algo que eu consegui apurar é um nome que agrada bastante ao Grêmio também. O Grêmio é um nome que está interessado no Faravelho. O que, naturalmente, vai resultar... Não vou falar num leilão, mas numa concorrência. Estou interessado pra entender como o Atlético vai se comportar no mercado da bola em relação às concorrências. Porque foi um Atlético que, durante muito tempo, evitou entrar em qualquer tipo de disputa no mercado da bola. A gente sabia. Tem algum clube interessado no jogador X? Tudo bem. O Atlético não vai entrar nessa briga. Tudo bem. O Atlético não vai se indispor no mercado. O Atlético quer aquele tiro certo. Mas na temporada passada já foi diferente, né? Temporada passada teve todo o caso do Vitor Roque. Temporada passada teve todo o caso do Coelho, que foi uma disputa. Do Marlos, que foi uma disputa. Então, o Atlético, ele se envolveu ali em alguns contextos que ele precisou se impor no mercado. E foi um mercado de imposição. E foi um mercado onde o Atlético, ele precisou mostrar valentia pra montar o elenco que ele tem hoje. O Atlético, em 2022, ele muda o patamar do seu comportamento no mercado. Se antes era um Atlético discreto, se antes era um Atlético... Não vou falar covarde, porque eu acho que covarde não seja o termo, mas... Um Atlético que não ousava muito. Em 2022, essa ousadia chegou. Tanto que, três vezes seguidas, no mesmo mercado, o Atlético superou... Uma situação que era de maior contratação da história do clube. Que era o Babi, antes de começar esse mercado. Aí virou o Coelho, aí virou o Canove, depois o Vitor Roque. O Atlético tá olhando também pra uma situação... Que é ter capacidade de fazer uma pré-temporada com a boa parte do elenco. Algo que não aconteceu em 2022. O Atlético, ele olhou pra 2022 e ele... Entende que fracassou durante quatro meses. Não é nenhuma surpresa... Entender que o planejamento que foi feito pra pré-temporada do clube... Pros primeiros meses do clube... Não deram certo. Então, da mesma forma... Que qualquer tipo de negociação... Isso aí é feeling meu, tá? Mas qualquer tipo de negociação... Vai vir... Depois da final da Libertadores... E eu acho que tá certo... Aí já vem... Pra área da informação. O clube, ele vai tentar correr pra montar esse elenco o mais rápido possível. Aproveitar que tem Copa do Mundo... Que acaba sendo um cenário ali meio em off... Vai ter um período de pré-temporada maior... Pra que... Essa montagem de elenco... E o Atlético não vai precisar fazer uma montagem de elenco tão volumosa... Vão ser peças pontuais... Mas que essas peças pontuais elas tenham... Que essas peças pontuais elas tenham... A possibilidade de chegar e trabalhar junto com o grupo remanescente... Que vai ficar boa parte do grupo... Durante um, dois, três meses ali... Que é também o período de disputa do Campeonato Paranaense... Enquanto o grupo principal vai... 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 Óbvio, fazer a preparação pro restante da temporada... A gente tem que entender ainda onde o Atlético vai estar... Se vai ser um Atlético na Libertadores... Na pré-Libertadores... Na Sul-Americana... Se vai ser um Atlético campeão da Libertadores... Se vai ser um Atlético vice da Libertadores... Então isso tudo faz diferença na hora do mercado da bola... Pra entender onde você vai se colocar nesse mercado da bola... E... E assim... Falando do Faravelli um pouquinho... Das características do Faravelli... A gente tá falando de um meio-campo que... Pode mudar muito a relação do Atlético com a bola... A estrutura do Del Valle... Se baseia muito em ter a bola... A estrutura do Del Valle se baseia muito em girar jogo... A estrutura do Del Valle se baseia muito em... Em muito poder de construção... E o Del Valle... Olha pro Faravelli... Enxerga-se... Responsável por uma construção mais... Dinâmica, podemos dizer assim... Responsável por uma construção mais... É... Mais impositivo... É um cara que se movimenta muito ali no meio-campo... É um verdadeiro camisa 10... Eu acho que ele tem muito mais... A ver, por exemplo, com... O Marlos do que com o Terence... Óbvio, tem chegada na frente... Tem capacidade de finalização... Faz os seus gols... Mas eu vejo ele muito mais como meia cerebral... Como meia com capacidade criativa... Do que com esse... Como esse meia de chegada... Como esse meia de finalização... Como esse meia atacante... Que é a posição do Terence hoje... Então assim... Sinto que a gente tá falando de um jogador que... O Atlético precisa... Já que não sabe se vai contar com o Marlos... Então assim... Eu... Não falo que não tem nada... Eu não uso a versão do diretor do Del Valle... Por uma questão de feeling... Eu acho que faz muito sentido... O Atlético estar interessado no Faravelli... Como outros clubes brasileiros... Estão interessados no Faravelli... Então assim... O feeling pra mim é muito forte nessa relação de... Tem alguma coisa ali... O feeling pra mim é muito forte nessa relação de... Tô desconfiado... Tô suspeitando... Sabe... E eu realmente tô suspeitando que... É... O Atlético vai atrás do Faravelli... Por enquanto... Aversão é nada... Mas é um jogador em evidência no mercado... É um jogador que preenche uma lacuna... Dentro do time do Atlético... E algumas pessoas já soltaram essa informação... Por parte do Del Valle... Negaram no primeiro momento... Vocês lembram como foi a novela de Coelho... Como foi a novela de Canobre... Eu tô trazendo uma aversão de um lado... O Atlético eu sei que não vai falar de mercado... Até o final da Libertadores... O empresário eu ainda não consigo contar... Atualizações... A gente vai trazer aqui... E no Camisa 39... Não deixei de se inscrever não... Tá bom? Então assim... Primeiro... Feedback que eu posso dar pra vocês... Em relação ao Lorenzo Faravelli...